Meus consagrados e minhas consagradas é o seguinte, eu acabei de editar um vídeo de Resident Evil 4 Remake pra vocês, tô gravando agora de madrugada cansadaço, mas a novidade é muito séria, acabaram de descobrir a localização da TMP secreta, nossa querida Metranca, na demo de Resident Evil 4 Remake. Vou ensinar o passo a passo aqui pra vocês, tô até sem facecam que eu tô com uma cara de cansaço, perdoa aí, mas é isso, simbora então. Vou fazer uma mini speedrun aqui, tá? Só pra gente não perder o fio da meada. Segue o passo a passo aí que vai dar certo, belezinha? Vamos lá, correndo. Pra vocês verem que não tem erro, tá? Eu abri aqui a demo desde o início mesmo. Faço questão de fazer ela desde o começo, pra mostrar pra vocês que não tem erro. A gente vai achar a nossa querida TMP secreta na demo, mano, como é que pode, cara? Agradeço aí aos inscritos que comentaram aqui nos outros vídeos do canal, falando sobre essa descoberta. Mandaram mensagem lá no Instagram também falando. Isso daí ajuda muito, viu galera? A comunidade assim unida, vocês me ajudando a 5 e 10 de conteúdo. Claro, eu deixo os créditos totais aí pro pessoal que descobriu, beleza? Só tô repassando a informação, tá? Não fui eu que descobri essa TMP secreta, não. Quem dera se fosse. Mas não foi, então não tem problema. Beleza, o nosso passo a passo vai começar aqui, tá bom? Assim que a gente descer... Pode ir ignorando, tá? Todas as cutscenes. Se você quiser, igual eu tô fazendo. Porque é só uma speedrunzinha mesmo, tá? Mas enfim, o nosso passo a passo começa agora. A gente vai trombar o primeiro ganado. Temos que matá-lo, certo? É necessário matar esse ganado pra que dê certo. Então depois que você matou ele, você descarta a tua pistola. Você descarta o teu spray de cura e descarta a tua facosa. Descartou, irmão? A gente não tem nada mais pra se defender, ó. Nada. Beleza, meus amigos. Se tudo ocorreu bem, a nossa querida TMP, ela tá aqui na vila, tá? O fato da gente ter descartado nossos itens fez ela spawnar. Fez um cenário novo spawnar, basicamente, tá bom? Vamos ver se ela tá aqui. É, pelo visto sim, a gente vai ter acesso ao poço. Fica bem aqui, é isso mesmo. E aqui a gente tem que ser rápido no gatilho e procurar ela, cara. Porque não é fácil não. Elas não, no caso ela. Procurar ela. Nossa querida TMP. Olha lá, faca de combate. Aqui, ó. Ela tá bem aqui, ó. Olha ela aqui, ó. O baúzinho aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, irmão, na moral, eu vou fazer uma baguncinha. Calma aí, deixa eu sair do poço aqui. Nossa, que delícia. Vamos ver como é que tá nosso inventário. Olha lá, nossa querida TMP. Dá até pra gente descer lá de novo, pegar alguns itens que ficou lá embaixo. Se eu não me engano, dropa até a faca de combate aqui. Olha lá, faca de cozinha, mano. Lembrando que esses itens vão ficar no seu inventário, tá? Você pode dar kit game, pode zerar a demo, que eles vão continuar aqui. Bom, então é isso, meus consagrados. Só queria mesmo passar pra vocês aí a localização da TMP. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.